Galera, velhote aqui de volta Eu estou aqui para mais um vídeo com jogos de celular Então se você gosta, deixa logo o seu like, é muito importante E também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando Pode ser tanto de computador quanto de celular, ok? Também não esquecer de me seguir no Instagram, velhoteoficial E no TikTok, velhoteoficial também E o canal do Novote, para quem quiser se inscrever É Jogar Novote, canal da Tia Graça, Tia Graça Games Que está tendo vídeo um dia no canal do Novote, um dia no canal da Tia Graça E sempre nós três juntos jogando Roblox Então se inscreva lá que está bem legal E o nome do jogo de hoje é Drag & Boom Em que eu vou ser, galera, um filhote de dragão do fogo Em que vou explodir todo o mapa e tentar derrotar os inimigos Bora lá? Vamos começar essa saga do filhote de dragão do fogo E... uou! Começou aqui Vamos lá! Olha ali o dragão Olha aí, galera! Eu sou o filhote do dragão de fogo Olha aí! Gigante ele está falando o que? Moedas? É para eu pegar moedas? É isso? Acho que sim, né? Então, se meu pai pediu para eu pegar moedas Eu vou ter que ir em busca e obedecer ele Então, bora lá! Vamos lá, pessoal! Começando aqui Ó, treinando Ok Aqui solta o fogo Aqui anda, né? Aqui ele é lançado Porque ele ainda é um dragão filhote e não sabe voar Então ele é só lançado aqui Opa! Aqui, ó, as moedas Meu pai pediu para eu pegar moedas Então eu tenho que pegar tudo que eu puder Opa! Lançando aqui, ok Certo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, desse lado aqui eu solto bola de fogo Ok, entendi Então, olha ali, ó Tem uns cavaleiros do castelo Os cavaleiros do mal Eu tenho que soltar uma bola de fogo neles Bora lá, que eu sou um aprendiz de dragão Vai! Opa! Bora lá de novo Agora um mega fogo Vai! Tem que destruir Destruir! Boa! Será que eu ganhei? Esse aqui é um level tutorial, né? Certo Então, tudo tranquilo Agora, bora para o próximo Aqui Próximo level Esse aqui Pegando as moedas Vamos lá Tranquilamente E eu tenho que destruir Os cavaleiros do castelo Aqui, ó De cima eu solto Super bola de fogo Vai! Nossa, boa, boa, boa Olha o outro, olha o outro Vai! Destruí dois já Vamos lá Aqui não tem ninguém nesse castelo Pegando as moedas E agora Que isso? É ovelha? São uns bichos aqui, ó No meio do mapa, então Fogo! Consegui tranquilamente Simbora, simbora Ixi Mais cavaleiros do mal Destruí Ah, além do fogo Eu posso soltar investida nele, ó Pegar super velocidade Uou! Fogo neles Fogo neles Destruí E agora? Moeda Eita, apareceu o Sonic agora Naqueles Naqueles tubos do Sonic Pareceu muito Então Passei Level concluído Agora vamos para o próximo Tranquilamente Vamos lá Agora Tô no próximo Vamos ver aqui Pegar essas moedas É muito importante, né? Vou chegando assim Calmamente E ali Tem um cavaleiro Ele já me avistou Só que agora Eu vou soltar o fogo De longe nele Será que vai? Ixi Errei todos Toma! Beleza Destruí já aqui eles Passo para frente Aqui Olha o outro ali Fogo nele! Ixi Errei 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 a bola de fogo Agora pode ser Toma! Agora foi Beleza Galera Eu ainda sou Meio atrapalhado Porque eu sou um filhote de dragão Não aprendi meus ataques direito Toma aqui Certo Destruí Tem mais castelo Para destruir ali Então é só Aqui já foi Solta uma bola de fogo aqui Vai Todo mundo e Uou! Espera aí Eu não posso perder Nem umas moedas também, né? Tem uma aqui ainda Tranquilo Bora lá Passamos de level? Ixi Tem as ovelhas de novo Bora aqui Bola de fogo nelas Também Uou! Certo Cada uma a gente ganha moeda Quando a gente destrói Mais inimigos, né? Aqui Fogo! Pronto Destruí todos eles Galera Já foi Agora é só passar Para o final do level E Pegando moeda Tranquilamente Valeu! Tá bom Passamos aí Do level Agora vamos Para o próximo Castelo número 2 Ganhei 344 Moedas Valeu Próximo Agora aqui Como sempre As moedinhas do começo Vou escorregando aqui Será que dá para fazer Um escorrega? Não deu Eu queria escorregar assim É bem devagar Assim assim Olha aí Toma! Fogo aqui Solta um super fogo Aqui também Já foi Destruí os cavaleiros Aqui Agora do próximo castelo Vai! Aqui mais um fogo Aqui Tem 3, né? Olha meu poderoso Fogo Ixi Queria sumir Perdeu! Quer batalhar Comigo Um dragão Filhote Ninguém pode Comigo Quando eu crescer Eu vou virar Um dragão Igual meu pai Super forte Poderoso Uhul Esquiando Passei Passei Olha uma aqui Olha uma aqui Fogo nele Mais um Mais um fogo Beleza Tranquilo Eita! Tem muitos cavaleiros Aqui nesse castelo Galera Eu acho que só Tende a aumentar, né? Aumentar aqui os cavaleiros Porque vai passando os níveis Mais difícil vai ficando E eu vou pegando As moedas Tranquilamente Ih! Deixei uma para trás Volta aqui Eu não posso deixar Peguei Pronto Certo! Já estou com 374 moedas Não sei para que serve, né? Será que dá para comprar Outro tipo de dragão? Ou a gente pode evoluir O nosso dragão? Não sei Ganhei um presente Que foi? Que presente será esse? Que isso? Qual que é esse? É um novo poder? Será? Deve ser, galera Aprendi um novo poder Como que faz? Olha que da hora Agora o meu fogo Ele bate nas paredes E reflete Beleza Estou ficando muito forte Bora lá Fogo repetidor, né? É o nome desse ataque Acabei de inventar Pera aí Tem que refletir aqui Posso bater na parede Toma! Toma! Estou forte, hein? Não sabia que a gente ganhava novos poderes Olha aqui Estou quase aprendendo a voar Lá em cima tem também Deixa eu ir lá Atacar eles Aqui Nessa parte de cima Oi Vocês aí, ó Toma! Mais um, mais um Foi Agora desce aqui Tem mais uns inimigos aqui Já destruí todo mundo Agora só falta Mais um castelo Para Comandar Uhul! Destruindo, destruindo Mais um cabaleiro do mal aqui Você não vai escapar Moedas, moedas Preciso de moedas Bastante moedas Ixi, tinha uns escondidos no mato Era isso mesmo? Não sabia As ovelhas, ovelhas, ovelhas Me atrapalhei todo nas ovelhas Mas, beleza Ixi, olha o tanto Será que eu consigo fazer um combo Derrotando todos eles? Eu vou fazer assim, ó Super ataque Acho que não deu muito certo não, hein? Uhul! Uhul! Foi Olha Da hora Tô muito forte com esse novo ataque Bora, dragão! Bora, dragonzinho! Agora é só pegar as moedas finais e Fomos! Em busca do baú final Tranquilamente Em que level nós estamos? Nem deu pra ver, ó Dois, hein? Ah não, já tô no quatro O dois ali é pra ganhar mil moedas, né? Não, três Ah, tá, entendi Eu tô no castelo quatro E esse daqui de cima É o level do dragão que eu tô Tô no level dois Pra passar pro três Preciso de mil moedas, né? Só ver um negócio aqui Ah, tá Então No level quatro Eu libero um novo ataque E pra liberar Um novo dragão Preciso de 250 chaves Tá, né? Fazer o quê? Vamos lá Continuando E agora? Abriu um negócio aqui sem querer O que foi? 500 moedas Quero saber o que eu posso comprar Com 500 moedas Não sei Mas Vamos lá Olha isso Já destruí todos aqui os castelos Agora é o level cinco Que nós iremos destruir E Simbora Moedas Pegando bastante moedas Uhul Olha o castelo Toma Ixi Meu ataque tá Batendo o castelo e voltando, hein? Tá refletindo É o ataque refletor O ataque de Fogo de espelho Bora lá, bora lá Outro castelo aqui Fogo nele Tá voltando pra mim Não, esse ataque aqui tá Não sei se foi bom ou ruim, galera Porque ele bate e reflete, né? Vai Destruiu um ali Certo Agora ali no canto Tem também Aqui Eita Tão me atacando Somam Somam daqui Somam daqui Foi, foi, foi Aqui pode ter Cavaleiros escondidos, né? Mas não tem nada não Tá tranquilo Já limpei aqui Os invasores Agora ali Tem mais uns aqui Ha Ha Neles, neles Ataque Ixi Pronto Certo aqui Ixi, peraí Tem que voltar por ali por cima Aqui Uh Ataque no cavaleiro do mal Foi, agora eu vou por baixo Passando por aqui Pelos tubos Ó, tem dois aqui Tá aqui os dois Foi Me livrei Agora é só correr pelas montanhas E descer alegremente Mais um, mais um Ixi Tô errando muito, hein? Minha mira tá ruim, hein? Tô precisando dar óculos Um dragão de óculos aqui Pronto Já foi Já foi Agora só Esse daqui de baixo Vou por cima Agora chego aí No super ataque Foi longe Foi para lá no Japão Ih, tu ainda tá aqui Pronto Foi, agora viajou Uou Super moedas E Beleza Conseguimos Level número 4 Para o dragãozinho Concluímos Não, level número 5 Confundi O 4 é porque eu vou passar Pro level 4, né? E olha Quando eu passar pro level 4 Eu vou ganhar Um novo presente A pessoa ser um dragão novo Pode ser Ou então eu posso evoluir Vamos lá Próximo Eu nunca consigo fazer aqui Esse escorrega de primeiro É porque eu tenho que pegar velocidade pouca Quer ver? Tipo assim Ah, agora foi Mas deixei um monte de moeda por cima Uou Olha ali Já tão ali Já tão ali Ixi Ixi Foi, destruí E agora ali, ó Teu monte Agora eles tão me atacando, hein? Agora eles atacam a gente Tem que tomar cuidado Pra minha vida não acabar Ali tá arrebatando Destruí eles Ha! Foi Tranquilo Agora é só seguir Segui o fluxo Escorrega Foi, foi, foi Mais um castelo Toma Toma que já era Eita que tá cheio de cavaleiro do mal, hein? Tem que proteger todos Todas as aldeias do dragão Foi Mais um aqui Tchau Moedinhas Ixi, tem um ali, tem um ali Ficou Pronto Tem mais ninguém não, né? Limpei aqui Uhul Vai Tá fugindo? Tá com medo do dragão Do dragão bebê? Ou não Ou não Ha! Strike Strike Tá parecendo um jogo de boliche Que dá o strike Só que com os cavaleiros do mal Strike Mais um Foi Acertei de longe Aqui foi uma investida Aqui também Uhul Beleza, beleza Um saio voando Quase É quanto mais a gente acerta nele Mais a gente ganha De bônus, né? Então vou fazer isso da próxima vez Tentar atacar mais vezes O mesmo cavaleiro do mal, né? Ok Consegui Será que eu vou passar pro level 4 agora? Acho que vou, hein? Level 4 do dragão Foi Passei Ganhei um presente Bora ver o que que é Novo ataque Novo ataque, galera Então quer dizer que eu só ganho ataque Eu não ganho Dragões Ok Meu novo ataque agora Não é mais o ataque refletor O que que ele faz? Eita Agora eu solto 3 bolas de fogo Ao mesmo tempo Vai ficar muito mais fácil Derrotar eles, hein? Olha aí Rá Chuva de meteoro De bola de fogo, ó Posso fazer uma chuva de meteoros aí Que elas vão, tipo Quicando, galera Nas paredes E não explodem Com tanta facilidade Então tá mais fácil Destruir mais os cavaleiros, ó Beleza Já foi aqui Solto aqui também Aqui Acertei mais uma Chuva de meteoro Chuva de meteoro É o meu ataque novo Tá tentando me atacar? Perdeu Mais um aqui Perdeu Ok Destruí todos do castelo Agora eu vou seguir em frente Mais um aqui, ó Opa Aqui também Foi Aqui embaixo Foi também E esses aqui que estão Em colunas São mais difíceis, né? Porque eles estão protegidos aí Então tem que tomar bastante cuidado Que eles atacam tudo de uma vez Seguindo em frente Seguindo em frente Foi Destruí um Outro Outro Mais Ixi, me atacaram, hein? Tô só com três corações, galera Tem que tomar cuidado agora, hein? Tô chegando muito perto Eu não posso chegar perto deles Porque senão Se eu perder os corações aí Eu vou ter que voltar do começo Não é possível Uhul Ixi, as bolas de fogo não deram lá Deixa eu ver se consigo Agora vai Destruiu Mais bola de fogo Destruiu eles aqui Agora é só subir Umas moedinhas pra pegar Como sempre Ataquei Ha! Olha o outro ali Olha o outro ali Tá querendo me atacar? Tá só esperando a hora, hein? Chegou Agora é só escorregar feliz Passamos? Ixi, ainda tem mais aqui, eu acho Galera, não tem ninguém Tá tudo vazio aqui Escorregando Uou Ixi Olha o tamanho do baú gigante Levei um suspense Pensei que era um chefão Ok, conseguimos 578 Como que eu faço pra conseguir Essas chaves, galera? Eu tô precisando Dessas chaves Deixa eu ver aqui Se tem como conseguir chave Aqui Pode ser que eu consiga aqui Vamos lá Acho que é aqui, né? Não, ó Peraí Pra baixo Aqui eu consigo Ah, tá Aqui eu consigo chave Bora testar Vamos ver Quantas chaves eu pego Mas são muitas chaves pra Pra tentar destruir eles Opa Aqui é o embate secreto A gente cai na água, galera Cai na água Cuidado Eita Destruir aqui Vamos lá Tem um ali embaixo da água Se bem que meu Ataque meteoro Não apaga na água não, hein? Tá achando que é fraco? Toma Destruí Tem mais lá em cima Então bora voar Quer dizer Só deslizar, né? Que eu ainda não sei voar Ainda não tem o asa Tá aquele aqui Foi Ha Toma Cavaleiro do mal E agora? O que eu faço? Tem um ali embaixo Ixi, o que é aquilo? As chaves Pegar a chave dele Me dê as chaves Eu preciso evoluir Meu dragão É tipo um Chefão, né? É o rei O rei das chaves Tô atacando aqui Adoidado Ixi, olha o monte 23 23 chaves, hein? Certo Então Quantos que eu preciso de Quantas chaves mesmo? Deixa eu só dar uma olhada aqui 250 É muita chave Beleza, galera Vamos continuar com o nosso dragãozinho mesmo Vamos aqui Pro 8 Level 8 Ixi, já começou aqui Já começou Na batalha Mal Nasci Já me assustei Tem uns cavaleiros aqui do mal Ixi, não é pra cá Não, é pra baixo Cadê, cadê? Deslizando Beleza Olha ali Uou Acertei os dois de uma vez Boa Super combo De novo Super combo Ah Ixi Foi Aqui um Toma Agora é só passar pra cá Só passar pra cá Ainda não perdi nenhum coração Pra eu conseguir 3 estrelas Acho que eu tenho que Passar com todos os corações Intactos Não pode perder coração Ixi Que susto Pensei que ia perder Agora é só subir aqui Uhul Descendo, descendo, descendo Beleza, beleza Olha ali Fogo nele De novo, de novo Bola de fogo neles Super meteoro E galera Vou ganhar um novo ataque No level 6 Eu ainda tô no level 4, né Vou passar pro 5 agora Se eu espero Pra passar Pelo menos pro level 6 Pra gente Conseguir Um novo ataque Pelo menos a gente Não troca de dragão Não evoluímos Mas O ataque a gente ganhou Aprendeu muita coisa Vamos lá Olha mais um aqui Destrui os dois Foi, foi, foi Olha as ovelhas Faz tempo que eu não vejo vocês Ovelhas Que saudade Olha meu ataque novo aí Chuva de meteoro Coitada das ovelhas Não tem culpa de nada Mas Pelo menos eu ganho o ponto, né Toma Ixi Perdi nenhum coração ainda Derrotei Derrotei Tem um aqui em cima Destruí ali eles agora Eita, esse jogo tá rápido, hein Certo aqui Já foi Nossa, tá ficando muito difícil Destruí todo mundo Deixei pra trás algum? Não, né Pronto Consegui Uhul Certo Tô com todos os corações Não perdi nenhum Pelo menos isso Vamos lá 437 moedas Level 5 agora Olha Level 6 Eu vou ganhar um novo ataque Tô ansioso Bora lá Próximo level Simbora Já tem um ali Já tem um ali Toma Ataquei de longe Tô bom com esse ataque De chuva de meteoros, hein Uou Strike Meteoro Strike Chuva de meteoro neles Toma Mais uma ali Foi Tá aqui Pegando moedas Aqui já foi Tranquilo Olha Strike neles Enxerrei Errei as duas Agora foi É só seguir Só seguir em frente Bora lá Dragãozinho Você tá indo muito bem Seu pai tá orgulhoso de você Espero que ele esteja, né Que eu não Passei de level Quer dizer Não evolui o dragão Mas pelo menos Eu tô ficando forte, hein Pra quem no começo Só tava soltando Uma bolinha de fogo Agora já tá soltando O super meteoro Tá bom, né, galera Tá bom demais Certo Já derrotei aqui Agora é só descer Será que eu passo pro level 6 agora? Espero que sim Olha ali Esses aqui eu acho difícil Só é ficar embaixo E atacando por cima, né Ixi Sai de perto de mim Sai de perto de mim Não, não me pega Não me pega Sai, sai, sai Sai, sai Esse aqui Destruí Beleza Meus corações estão todos ainda Aê Finalizei Com todos os corações E agora vamos ver Se passamos pro level 6 ou não Vai, passa pro level 6, por favor Quase Mais uma, galera Mais uma A gente passa de level Então bora Só destruir esse aqui Foi Ixi Errei tudo, hein Pronto Foi Agora é só Descer, descer, descer Ataque pra cima Aqui embaixo Aqui embaixo Da tem uma Aqui embaixo Da tem uma Destruí ele Foi Ataquei Não tem mais ninguém aqui É só Siga em frente Que eu vou passar pro level 6 agora Tô ansioso Vamos lá, dragãozinho Mostra sua força no level 6 Pra ganhar um novo ataque Como será que é o novo Será que é o lançar chamas, galera? Porque depois do ataque de meteoro Pode ser o lançar chamas Entra aqui logo Tô tão ansioso Que eu não consigo nem Chegar aqui Foi Sobe Ataque neles Ataque neles Foi, foi, foi De novo aqui De novo aqui Mais uma chuva de meteoros E olha os dois lá embaixo Ixi Quase que ele me atacava Quase Quase que eu perdi um coração Tem que chegar intacto lá Pra ganhar 3 estrelas Certo Destrui todo mundo aqui Nossa Tô fazendo destruição total, hein Esse dragãozinho Quem diria que um dragãozinho Desse tamanho Faria toda essa destruição aqui, hein, galera Por isso que tamanho não é documento Quem olha esse dragãozinho assim Pensa Nossa, ele é tão fraquinho Só que não, hein Só que não Ganhamos Bora lá Vou passar pro level 6 E vou ganhar meu novo ataque Qual vai ser? Hum Ok Passei Qual o novo ataque? Ixi Como que é esse aqui? Ih Quase que eu passo pro level 7 já Foi tão rápido Vamos ver Eita Agora O novo ataque É a super bola de fogo explosiva É uma bomba, né Quando toca neles Explode, né E eles estão soltando aqui Flechas É a super bomba de fogo, né Bomba de fogo Atou muito forte Da hora, hein Gostei 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 Toma isso Toma isso aqui também Foi Agora lá pra baixo Bomba de fogo aí, ó Não vai Sobrar ninguém aqui Com esse super ataque E eu posso soltar E eu posso soltar várias por segundo Muitas bombas de fogo Foi Agora é só seguir aqui em frente Opa Aqui já era Já foi Ok Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau